Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai conferir um resumo do que foi notícia no Parlamento Estadual. E a semana foi marcada pela retomada das atividades parlamentares. Então, fique com a gente e acompanhe os principais assuntos dessa edição. Deputados aprovam a criação do programa Vale Leite para alunos de baixa renda da rede pública do Estado. O programa Recomeça SC vai ampliar o rol de empresas beneficiadas com linhas de crédito em casos de catástrofes. Pessoas com autismo severo poderão ter direito à pensão especial em Santa Catarina. Representantes do setor leiteiro vêm à Assembleia pedir apoio para a isonomia tributária com outros estados. E uma exposição lançada no Parlamento marca os 90 anos da justiça eleitoral. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. A semana foi movimentada na Assembleia Legislativa com o retorno das atividades parlamentares e a aprovação de projetos importantes para os catarinenses. Um deles cria o programa Vale Leite, que propõe a destinação do alimento aos alunos de baixa renda matriculadas no ensino fundamental da rede pública de ensino. Garantir leite para alunos carentes. Incentivar as cooperativas de eletrificação rural. Ampliar o teto de enquadramento para microprodutores rurais. Esses são os principais objetivos de três projetos de lei que foram aprovados em plenário pelos parlamentares. As três propostas são de autoria do atual governador em exercício, deputado Moacir Sopelsa, que veio pessoalmente ao Parlamento apresentar as iniciativas e pedir o apoio dos deputados para a aprovação. Um dos projetos de lei institui aqui em Santa Catarina o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual e cujas famílias estejam inscritas no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os alunos nessas condições terão direito a receber um litro de leite pasteurizado semanalmente, inclusive nos períodos de férias e recesso escolar. Cerca de 81 mil estudantes de baixa renda deverão ser beneficiados. Mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores. Nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Outro projeto apresentado pelo governador em exercício e aprovado pelos parlamentares amplia de 360 mil para 500 mil reais o valor da receita bruta máxima anual para que microprodutores rurais sejam enquadrados como aptos para receber tratamento favorecido e simplificado no Estado. A alteração segue a legislação federal que define os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a Política Estadual de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica. A proposta autoriza o governo a celebrar convênios para a expansão das redes de 22 cooperativas de energia que beneficiam 260 mil propriedades e mais de um milhão de catarinenses. Também em plenário, os parlamentares aprovaram a medida provisória que amplia o programa Recomeça SC. Agora, as empresas atingidas por catástrofes climáticas ou desastres naturais localizadas nos municípios em situação de emergência também serão beneficiadas com linhas de crédito. A lei legislativa aprovou em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que amplia o rol de empresas a serem beneficiadas com linha de crédito dentro do programa Recomeça SC. Antes, este programa tinha como objetivo a recuperação de empreendimentos atingidos por catástrofes climáticas ou desastres naturais. Para isso, a empresa deveria estar localizada em um município que decretou estado de calamidade pública. Agora, com a aprovação deste projeto, as empresas que precisam de reconstrução, localizadas em municípios em estado de emergência, também serão beneficiadas com linhas de crédito. O texto da medida provisória enviada pelo Poder Executivo sofreu uma alteração no Parlamento. Foi incluída a emenda que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingida por pragas e doenças. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a admissibilidade da medida provisória enviada pelo governo do Estado, que reduz as alíquotas do ICMS cobrado em Santa Catarina sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. A alíquota do imposto sobre esses itens cai de 25% para 17%. Como o Poder Judiciário entendeu que não deve haver cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, a mesma medida provisória acaba com a incidência do ICMS sobre esses serviços e sobre os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. A matéria também revoga os pontos da lei do ICMS referente à incidência de alíquota de 25% sobre operações com energia elétrica e prestações de serviço de comunicação. A medida provisória retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. E as pessoas que sofrem com autismo severo poderão ter garantido no futuro o direito a uma pensão especial. Os deputados aprovaram em plenário o benefício que agora depende da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, matéria que prevê a concessão de pensão especial a pessoas diagnosticadas com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com a interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento social. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dos autistas como beneficiários em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no parlamento catarinense. E você vai ver depois do intervalo. Novas leis de origem parlamentar são sancionadas em Santa Catarina. Uma delas cria a Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos a Animais Domésticos. Uma delegacia especializada na defesa contra maus-tratos a animais domésticos. É isso que propõe um projeto de origem parlamentar aprovado pela Assembleia Legislativa e que virou lei em Santa Catarina. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que autoriza o Estado a instituir delegacias de defesa contra maus-tratos a animais domésticos. Conforme o texto da matéria de origem parlamentar, fica estabelecido que as delegacias serão implantadas em estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O objetivo é combater e punir esse tipo de crime de forma rápida e eficiente por meio de serviço público especializado no tema. Hoje no Estado, o combate a maus-tratos a animais domésticos fica por conta de delegacias militares e de entidades civis voluntárias em defesa dos animais. Também virou lei no Estado a proposta que obriga o Executivo a apresentar para a comunidade escolar os projetos de manutenção ou reparos nas instituições de ensino. Agora é lei em Santa Catarina. Sempre que o Poder Executivo Estadual elaborar projetos de ampliação ou reformas em estruturas físicas de unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação, deverá submeter previamente o projeto de obra ao Conselho Deliberativo das Escolas ou às associações de pais e professores. O objetivo é garantir que as demandas atendam às necessidades da comunidade escolar de acordo com a população daquele local. A proposta de origem parlamentar foi aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto deste ano e sancionada recentemente pelo governo do Estado. Representantes do setor leiteiro de Santa Catarina estiveram na Assembleia Legislativa nesta semana. Em pauta, o pedido de apoio para a isonomia tributária em relação aos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Deputados membros da bancada do Oeste participaram, na sala da presidência da Assembleia Legislativa, de uma reunião com representantes do setor leiteiro de Santa Catarina. O Estado é o quarto maior produtor de leite do país, perdendo apenas para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Produz anualmente mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros de leite e mobiliza mais de 150 mil pessoas em toda a cadeia produtiva. Ainda assim, conforme levantamento do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Santa Catarina está perdendo a competitividade. O número de empresas caiu de 122 para 94. O número de produtores, que já foi de 38 mil, agora é de 26 mil. E o motivo, segundo o presidente do Sindileite, é em grande parte da carga tributária. Nós temos uma diferença tributária comparado com os outros três estados do sul do Brasil. E desde lá, Santa Catarina vem tendo uma dificuldade, principalmente para o produtor e para as indústrias, para a gente competir com esses estados que têm essa diferença conosco e que têm essa vantagem e podem oferecer mais para os seus produtores e podem oferecer mais para as suas indústrias. Segundo os produtores e industriais do setor leiteiro que participaram da reunião, eles não querem benefícios, mas apenas a equiparação com os impostos cobrados nos demais estados. Nós temos hoje o estudo com três estados. Os três estados do sul que são mais próximos de nós aqui. Nós estamos no meio, mas tem também diferença com outros estados produtores, que são mais produtores do que Santa Catarina e que também têm algumas diferenças. Mas o que a gente quer, estando equiparado com esses três estados aqui, já está muito bom para nós. Eu acho que aí depois tem que, sei se é de reforma tributária em todo o país, se isso vai adiantar ou vai acontecer, a gente sabe que é difícil, mas neste momento eu acho que Santa Catarina, os deputados, o governador de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina tem que olhar com muito carinho para essa cadeia que produz muito, que é muito significativa e que vem passando por momentos difíceis. Maria Rosinete, que é produtora de leite na cidade de Braço do Norte, também participou da reunião. Ela trabalha no setor desde 2004 e produz cerca de 1.300 litros de leite por dia. Segundo ela, a questão tributária traz impactos para a produção. A gente precisa da indústria, a gente não é sozinho, nós somos um conjunto, produtor, indústria, comércio, então é uma cadeia. E se começa que a indústria não consegue mandar os nossos produtos para fora, numa competitividade, pelo menos de um para o outro, em outros estados, a gente acaba não vendendo. E com isso, a indústria não consegue pagar o que realmente a gente precisaria receber, para ser competitivo e até para a subsistência. Ao final da reunião, ficou definido que a bancada do Oeste atuará em conjunto para aprovar um projeto de lei ainda este ano, para que a isonomia do ICMS para o setor leiteiro possa ocorrer já a partir de janeiro de 2023. E no próximo bloco, Destaques da Semana convida você a conhecer um pouco mais da história das eleições em Santa Catarina. Os detalhes depois do intervalo. E como nós já falamos, a semana no Legislativo foi marcada pelo retorno das sessões, inclusive das especiais. Uma delas homenageou as instituições da área da segurança pública que atuam em Santa Catarina. As instituições de segurança pública que prestam serviços à sociedade catarinense foram homenageadas por uma sessão especial da Assembleia Legislativa. A solenidade contou com a presença de praças oficiais e outras autoridades públicas. Ao todo, foram homenageadas sete instituições estaduais. As polícias militar, militar rodoviária, civil, científica, penal e ambiental, corpo de bombeiros militar, além de duas instituições federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Hoje, Santa Catarina tem índices de criminalidade muito abaixo da média nacional e a gestão de segurança pública do Estado é considerado o modelo no país. Ela vem num momento ímpar para a segurança pública, ainda mais que a gente foi reconhecido a nível nacional como o Estado mais seguro do Brasil. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, as forças de segurança estão fazendo um belíssimo trabalho no Estado, além da gente inovar a nível nacional. A exemplo da Polícia Científica, a gente conseguiu criar algo novo a nível do Brasil, como foi usar um número único nacional através do CPF. Os superintendentes das duas instituições federais homenageadas destacaram a importância do ato como um reconhecimento ao trabalho prestado. É uma justa homenagem a cada policial que trabalha nas rodovias catarinenses e a gente fica muito lisonjeado e muito honrado com essa homenagem promovida pelo povo catarinense. Afinal, a Assembleia Legislativa representa o povo catarinense. É muito bom para a instituição ter esse reconhecimento da importância da Casa Legislativa e a gente vem tentando trabalhar dentro das nossas atribuições com a maior capacidade, o maior número de operações possíveis dentro do Estado de Santa Catarina. A Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas também foi homenageada com uma sessão especial do Parlamento pelos 50 anos de atividades no Estado. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para comemorar os 50 anos de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. A entidade que busca apoiar o comércio varejista catarinense e promover o desenvolvimento econômico e social do Estado atualmente está presente em mais de 80% dos municípios e reúne cerca de 43 mil associados. Os micro e pequenos empresários representam 96% dos empreendimentos vinculados a CDLs, sendo que a maior parte é constituída de empresas familiares. Para cumprir a missão de promover o varejo em Santa Catarina, a Federação oferece uma série de serviços aos seus associados. O nosso forte em Santa Catarina é desenvolver serviços genuínos catarinense. E desses serviços a gente leva a todas as CDLs, aonde que prestam serviço aos 43 mil associados da nossa Federação. Entre eles, workshops, vitrinismo, prestação de serviço na área do SPC e uma gama de produtos que ao longo desses 50 anos a Federação desenvolveu com a característica de Santa Catarina, é onde que nós temos o diferencial perante todas as federações do Brasil. Nós somos diferentes no nosso modelo de construção dentro do sistema da federativa e da CDL. A sessão especial, em homenagem ao meio século de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, foi convocada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Durante a cerimônia, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da entidade foram homenageadas. A importância do comércio varejista para o desenvolvimento catarinense também foi lembrada. A indústria era a mola propulsora do desenvolvimento, mas hoje o comércio, a prestação de serviço está ultrapassando o parque industrial, o nível de receita e ele é pautado em cima, básica, de pequenos e médios empresários. As exceções são grandes grupos de lojas, mas são entidades familiares que agregam os seus colaboradores e, com isso, eu acho que é uma atividade extremamente democrática no Estado e, por si só, Santa Catarina é um exemplo em muita coisa e no comércio lojista, com certeza, também é. E antes de encerrar o Destaques da Semana, te convida a conhecer um pouco mais da história das eleições em Santa Catarina. O Tribunal Regional Eleitoral abriu a exposição 90 anos da Justiça Eleitoral. A mostra segue aberta ao público até o dia 30 de outubro no hall da Assembleia Legislativa. Os 90 anos da Justiça Eleitoral de Santa Catarina são o tema da exposição aberta no hall da Assembleia Legislativa. Aqui, o público vai conferir painéis com uma linha do tempo e informações sobre a trajetória da Justiça Eleitoral do Estado e também ver de perto urnas antigas utilizadas a partir de 1945, como a de madeira e a de lona, assim como os primeiros aparelhos eletrônicos que entraram em operação. Uma forma de conhecer como os processos de votação e apuração evoluíram ao longo dos anos. A Santa Catarina tem uma grande parcela na evolução do processo eleitoral no Brasil. Nós temos aqui a oportunidade de conhecer a urna de madeira, que foi utilizada por um longo período no Estado de Santa Catarina, a urna Fechecler, depois a urna de lona, polipropileno, até chegar no modelo que nós adotamos em Santa Catarina, em 1991 pela primeira vez, em Cocal do Sul, quando fizemos a emancipação de Uruçanga, e também de outros objetos que culminaram depois com a urna eletrônica em 1996 e que está no ar há 26 anos sem nenhuma fraude comprovada. Presente na abertura da exposição, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigman, lembrou que a iniciativa também faz parte de um entendimento formalizado com o Parlamento Estadual, que prevê a auditoria das urnas usadas nas eleições deste ano. No dia 1º, que é o sábado, faremos o sorteio de 27 urnas, que serão auditadas aqui dentro da Assembleia Legislativa no domingo. Ou seja, a apuração do voto manual para a urna eletrônica para se fazer auditagem ao final da tarde. E por conta desse convênio, a gente trouxe toda a história do Judiciário Eleitoral, que fez 90 anos este ano, e trouxemos as três urnas que nós temos na nossa vida como história, que é a urna de madeira, de lona e a urna eletrônica. Já o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Escudlark, ressaltou que a parceria entre as duas instituições é uma prova de confiança do Parlamento catarinense no processo eleitoral. Nós confiamos na Justiça Eleitoral, na nossa Justiça, que foi pioneira em vários avanços, e que agora, nessa parceria com a Assembleia, quer levar a toda a população esse mesmo sentimento. Mostrar a história, mostrar a credibilidade e a confiança que a população tem, que o resultado seja efetivamente a vontade popular representada. A mostra segue aberta ao público até o dia 30 de outubro, e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento catarinense você confere no site da Assembleia, na Rádio A.L., nas nossas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente. Até mais!